Gineve, cá estamos. Olá, olá. Ah, terça-feira, 5 de julho de 2021, estamos no último dia na Suíça, nosso último dia na Suíça. Que pena, hein? Gineve, 5 dias maravilhosos, olha o céu como é que está, como todos os dias assim. Ó, camiseta, bermuda, caminhando, vendo as coisinhas, é isso aí. Aproveitando. Aproveitando. E agora vamos aqui em Gineve, né? Então, é isso aí. Beijo a todos. Olá, bonjour, hello, etc. Estamos em Genebra, 5 de julho de 2011. Damos uma caminhada até as Nações Unidas. Infelizmente, não vim com a camisa do Floresta, porque eu pus para lavar e não secou. Vamos ver se no rolar da tarde eu consigo. Ah, já ia me esquecendo. Do outro lado da rua tem uma cadeira, uma instalação de uma cadeira, onde uma das pernas da cadeira está mutilada. É uma alusão às minas que mutilam as pessoas. Broken chair. E aqui as bandeiras. Vamos fazer o teste depois, para vocês encontrarem a bandeira do Brasil aí. Eu já vi. Não sei se vocês estão vendo. Olá, esse é o nosso primeiro lá noturno. Noite de terça-feira, 5 de julho. A camisa do Novo Floresta está aqui. Certo. Estamos em Genebra. Acabou de escurecer. São 22h18. Ouviu o que eu falei? 22h18. Isso é hora de dois velhinhos estar ali na rua. Estamos esperando o que aqui? Pene. Eu falei Pene. Pene. E risumo. Em plena calçada, né? Em plena calçada. Eu acho que eu sou. Eu não sei. Tchau. Tchau, seu lindo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.